Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa oficina de teatro do projeto Estrela do Amanhã, que é um projeto desenvolvido pela Firjan e patrocinado pela G. Selma aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí, tudo bem? Vamos continuar trabalhando, se exercitando, fazendo bastante exercício de teatro? Quero ver, minha gente. Vamos lá, hein? Então, essa é a nossa aula da continuidade à aula anterior, que foi a aula Improviso Nº 1. Então a gente vai agora elaborar e criar, construir o Improviso Nº 2, certo? Gente, olha, o título dessa cena de Improviso é A Planta Milagrosa. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para que vocês se reúnam, tá? Essa cena é em grupo, é importante que seja em grupo, né? Para que vocês possam combinar como vai ser a cena, tá? Sempre trabalhando aquilo que a gente tem trabalhado aqui quando o assunto é improviso, tá? O onde? Onde vai acontecer a cena, certo? O quê? Qual a situação da cena? Qual a situação inicial? Qual o conflito da cena? E quem? Quais são as personagens, ok? Lembram disso? Onde? O quê? E quem? Beleza? Basicamente isso, né? No onde? Onde está essa planta milagrosa? Numa casa? Numa floresta? Num quintal? Numa rua? É a primeira coisa, tá? O que vai acontecer nessa cena? Quais são as situações iniciais? Vai ter algum conflito? Alguém descobre que essa planta é milagrosa? Né? E faz um chá e cura alguém que está doente, por exemplo? É um exemplo. Mas isso quem vai fazer e construir são vocês aí, tá? Aí em casa pensando nisso, tá? E quais são as personagens que vão estar em cena? Quem são essas pessoas? São pessoas? São animais? São qualquer outro tipo de coisa? O improviso é totalmente livre. E esse improviso é combinado, ok? Vocês se reúnem, né? Combinam pra definir quais são as personagens, onde vai acontecer a cena, o que que acontece na cena, situação, conflito, e quais são essas pessoas ou personagens que vão estar, né? É encenando essa situação da planta milagrosa, que é o título dessa cena da nossa aula de hoje. Ok, minha gente? É isso. Criem, construam, elaborem uma cena improvisada com início, meio e fim. Maravilha? Qualquer dúvida, eu tô sempre aqui à disposição, tá? Pode me escrever aí no Facebook, que eu respondo. Tá bom, minha gente? Vou deixar aqui um grande beijo pra todo mundo. Continuem se cuidando. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula aqui do projeto Estrela do Amanhã. Tchau, gente!